Fala, fiotes! Breaking News! Cacetada que hoje saiu o trailer de revelação da segunda DLC em Assassin's Creed Odyssey e tá do baralho, meu! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpas, né, pra vocês, porque o trailer hoje saiu no meu horário de almoço. Eu tava no trabalho, meu, bem longe das minhas coisas, tal, e até engasguei com a comida quando eu vi o trailer, meu. Como eu não tinha, né, meios de fazer aí um vídeo decente, com a qualidade que vocês conhecem e merecem, né, eu tive aí que postar o trailer cru, meu, mas eu não gosto de fazer isso. É, postei mesmo pra vocês não ficarem sem, né, até porque isso aí não é bem visto, não é coisa que a gente costuma fazer aqui, né, a gente sempre gosta de postar os trailers comentando, interagindo com vocês, mas hoje não teve jeito. Postei mesmo daquela forma pra que vocês, né, como falei, não ficassem sem o conteúdo. E como eu comentei lá no Twitter, mais tarde iríamos vir aqui pra falarmos mais e teorizarmos. Aqui estamos, não por costume, mas por necessidade. Já assassina o like sem carinho pra dar a força pro canal, meu. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada lá, veja os vídeos. Se você gostar, junte-se a nós, faça parte dessa família, se inscreva. É muito bom que você esteja aqui com a gente. O vídeo de hoje, galera, tá sendo patrocinado pelo maninho Gats Gamer Punk. Faça como ele, nos apoie também sendo membro. O botão seja membro está aqui embaixo. Se você puder, sua ajuda é muito bem-vinda, não tenha dúvidas. Bom, meus amigos, antes de mais nada, né, se você ainda não viu o trailer, cabulosíssimo para tudo. Olha o cardzinho que tá rolando aqui em cima, olha lá, tá gritando lá. E vai lá dar uma espiada que eu te espero, tá? Só não coloco ele aqui de novo, pessoal, porque, meu, o áudio dele, né, vai desmonetizar o vídeo, né, como já fez, né, no vídeo que eu postei hoje pela manhã só com o trailer. E a gente precisa muito que os vídeos não sejam desmonetizados. Como, né, o que eu já postei, né, já tá, né, como eu falei, totalmente desmonetizado, clica lá no cardzinho, vai dar uma olhada, veja porque tá muito louco. Pronto, já viu? Meu camarada, que que foi esse trailer, bicho, velho? Em primeiro lugar, né, eu tenho que comentar aí que esse trailer em nada se parece com um trailer de DLC, cara. Esse trailer dá um pau violento até em trailer de revelação de jogo novo, né, Jedi Faller Order. Brincadeiras à parte aí, eu fiquei sem ar, mano, quando eu vi e já devo ter visto aí umas 20 vezes, na moral. Baixei no celular e vou ficar namorando esse negócio aqui até dia 23, não tenho dúvida disso. Enfim, temos aí meio que um norte, né, do que vai acontecer nessa DLC. Sobre a história em si, mano, bulhufas. Não faço a menor ideia, até porque, meu, esse trailer derrubou todas as ideias que eu tinha, né, sobre esse novo conteúdo e levantou aí mais perguntas, na verdade, né. Ao que parece, meus amigos, a Ubisoft vai envolver aí os deuses do Olimpo na história. E digo mais, algo me parece dizer, né, olhando o trailer, quem já viu, né, pode concordar comigo, que os deuses do Olimpo eram, na verdade, a civilização ISO, cara. Olha onde a Ubisoft aparentemente foi, cara. Até porque, né, nós já vimos na franquia momentos em que eles mesmo, né, os ISOs, citam que outrora eram conhecidos como deuses. Mano, minha cabeça tá em modo parafuso ativado, carinhas. Assim como em A Maldição dos Faraós, né, aquela última DLC de Assassin's Creed Origins, ficou claro, né, durante esse trailer aí, pelo que a gente viu, que teremos sim uma nova ambientação, um novo mapa, né, e na minha opinião tá inacreditável, tá muito caprichado. Vocês viram, vocês vão poder opinar também, né. Deu-se a entender, galera, que o reino perdido de Atlântida, né, na verdade, aqui no game, né, é o Olimpo, lar dos deuses gregos antigos, que na realidade são nada mais, nada menos, que a civilização pra lá de avançada, que se perdeu ou ficaram trancafiadas, né, não sei, a gente vai entender mais sobre isso aí. Olhando pelo lado, né, dos gregos antigos, se vissem pessoas, né, com aparatos luminosos no corpo, que falam por telepatia, que usam hologramas como meio de comunicação, claro que eles não entenderiam, né, e chamaria essa galera aí de divindades, e é o que aparentemente aconteceu na história da franquia, na história do jogo, né. Pode ser, galera, que essa DLC explore isso, né, e nos conte como que os Isos se tornaram, para a humanidade, os deuses poderosos e ferozes, aí, adorados por muitas gerações. Nessa primeira imagem, né, podemos ver aí claramente o Elísio, local reservado aí a todas as pessoas boas, honráveis, guerreiros formidáveis, e assim por diante, né. Podemos ver também que esse é o mesmo lugar, é o mesmo local que temos lá na tela principal do jogo hoje em dia, né, vista, né, por outro ângulo. Esse será o cenário do primeiro capítulo da nova DLC, que, aliás, tem o nome de Campos Elíseos. Nesse primeiro capítulo, vamos encontrar com essa cidadã aqui, meu, olha aí. Ainda não sabemos quem ela é, né, alguns teorizam aí ser Atena, há quem acha ser Afrodite, a deusa do amor, porque lá no finalzinho do trailer, vemos a palavra amor, né, relacionada à sua imagem, mas também há quem acredita ser aí a Persephone. Inclusive, a maninha Luciana Dark, lá da página CBR, teorizou isso com a gente mais cedo, né. A Persephone, ela foi a deusa raptada por Hades, e depois de um acordo, né, que ela fez com ele, foi decretado que ela poderia viver metade do ano com seus pais na Terra, e metade do ano com ele. Ela é a deusa, né, que representa aí as flores, jardins, ervas, e nas suas representações, ela sempre tá com uma coroa feita aí por plantas, flores, sei lá. Algo que reforça, né, na minha opinião, essa teoria, é que nas suas temporadas, visitando os pais na Terra, Persephone era chamada pelo nome Cori, ou Coré, né, tal. Quando olhamos sobre essa palavra, né, lá no Google, vemos que Coré, ou Coré, significa mulher jovem, exatamente o que Persephone era quando foi raptada por Hades. Até aí, tudo bem, mas notem que Cori era uma representação, né, esculpida aí em mármore, e temos pra essa nova DLC um troféu de nome Blasfemo, ou Blasfemo, tal, onde para conquistá-lo, né, nós temos que destruir todos os tributos da Dama de Mármore. Então, uma coisa vai ligando a outra. Eu tô quase certo, né, que ela é, sim, a Persephone. Tudo se encaixa aqui, e aliás, né, ela tá, aonde? Nos campos floridos do Elísio. Então, pra mim, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Mais adiante, nós nos deparamos aí com esse cara aqui, meu. Parece o Shinnok, se fala aí. Inicialmente, cara, na boa, eu jurava, né, que esse cara aí era o Ares, lá, o deus da guerra, porque também, no finalzinho do trailer, a palavra guerra é vinculada aí à imagem dele. Mas não, pessoal. Depois dessa postagem aqui, que eu vi no Twitter, né, acredito que realmente ele é Hades, o deus do submundo. Vejam que já temos aí o nome, né, dos dois próximos capítulos da DLC. O Tormento de Hades, olha aí, né, e o Julgamento de Atlântida. Então, por esse segundo capítulo, né, o Tormento de Hades, eu acredito, sim, que esse cara é o Hades. No segundo episódio, né, vamos conhecer aí o que, aparentemente, é o Tártaro, é o lugar mais, né, submundo do submundo. E vemos Cassandra abrindo, né, os portões que indicam ser aí a entrada oficial dessa região. De relance, né, a gente vê aí um terceiro personagem. Esse tá incógnita total pra mim, mano. Não faço ideia se é Zeus, se é Poseidon. Ninguém sabe ainda, mas eu chutaria aí Poseidon, né. Parece ser. Qual o seu papel nisso tudo? Meu, não faço a menor ideia, cara. Mais incrível, né, que vê os deuses, ou melhor, os Isos, é ver esses Isos vivos. Pela primeira vez na franquia, eles não estão, né, sendo vistos aí como um holograma, mas sim, ao que parece, né, bem palpáveis. E eles não são os únicos Isos. Notem nessa imagem, galera, que vemos muita gente ali embaixo. Se entendermos, né, que todas as pessoas que estão ali em Atlântida são da primeira civilização, então eu posso acreditar, né, que realmente temos uma civilização inteira Iso viva. Ou seriam aí pessoas normais do mundo exterior, né, que foram presas aí nesse reino por algum motivo. Bom, não sei. De qualquer forma, né, a suposta Perséfone, Afrodite, Atena, o Hades, né, e, sei lá, Poseidon, claramente são personagens Isos pra mim, porque os símbolos, né, na pele deles, né, a luz no traje, provam isso, e eles estão aí, como vocês podem ver, vivíssimos. Isso, na boa, tá me deixando louco, mano, que caramba de DLC, meu. Qual vai ser o enredo disso aí, cara? Eu não faço ideia, e vocês? Meu, teorizem comigo aqui. Uma coisa que me chamou a atenção, galera, e me trouxe aí também mais perguntas do que respostas, é o lance de termos uma espécie de espelho, né, em algumas cenas. Saca só essas imagens. É como se os dois mundos, né, estivessem aí coexistindo, estivessem de alguma maneira interagindo. Eu não sei. O que você entendeu como essas imagens, galera? Qual a teoria de vocês? Pra mim ficou bem confuso, mas eu acho que vai ter uma boa explicação pra isso aí. Novos inimigos. Sim, a gente viu novos inimigos no trailer, meu. Assim como, novamente, lá em A Maldição dos Faraós, tivemos os Anubis, né, os inimigos novos de Assassin's Creed Orges. Aqui temos alguns bonecos, que são, tipo, estátuas, né, ativados aí pelo poder do Zizo. Me parecem ser fodões, mas já deu vontade de fatiar todo mundo, mano. Por falar em inimigos, galera, temos mais seres míticos. Sim, né, podemos assim dizer. É óbvio, né, que vocês viram aí durante o trailer o guardião do submundo, o cão do inferno Cerberus. Não sei ainda, né, se vamos aí, de fato, enfrentar essa fera, o que seria o mais provável, né, o mais legal, e é o que eu estou esperando, ou se vamos só interagir com ele, né, em CG, como foi o caso da Sphinx, né, eu espero que não. Algo que não pode ficar de lado, é claro, é o novo fucking traje que a Cassandra está usando. Mano, que maluco! Eu confesso pra vocês aí, que nessa cena, meu, eu pensei na hora na Frost do Mortal Kombat 11, mano. Não está igual as imagens do vazamento recente? Vai, lembra, lembra um pouco, sim. Enfim, Esse traje provavelmente, né, vai ser um traje aí vendido pela Ubisoft assim que a DLC sair. Ou será um traje, né, assim, espero, que vamos conquistar durante, né, a jogatina nessa própria DLC. Claramente, né, é um traje ISO. E se olharmos nessa outra imagem, galera, vemos aí que a cabeça, ela está coberta por um capuz, a lá franquia Assassin's Creed, beleza, normal, mas, opa, impressão minha ou é o Elmo usado pelaquela ISO do início, que nós não sabemos, né, se é Perséfone ou se não é. Mano, é igualzinho. Isso se não for ele mesmo, né? O que vocês sugerem? Vamos ganhar esse traje da própria mulher ali? Não tem nada a ver? Ou vai ser um traje vendido, caras? Eu realmente estou aí intrigado. Se bem que, né, está vazando por aí um outro traje que vai chegar aí para a venda. Então, tipo, pode ser que esse traje seja para a venda, esse traje nós conseguimos em game, né, e dessa forma Ubisoft vai agradar os jogadores e o bolso deles também, para quem quiser comprar, né? Eu, particularmente, não gostei daquele primeiro traje ali, não. Bom, enfim. O trailer termina, né, com o que parece aí Cassandra encarando Atlântida, Olimpo, Elísios, que agora eu não sei mais de nada, né? Que lugar é esse aí? Essa me parece, né, ser o que eu esperaria de uma civilização de Atlântida, mas maiores detalhes aí vamos ter apenas amanhã. É, isso mesmo. Amanhã, dia 17, provavelmente teremos aí aquele vídeo, né, que a Ubisoft faz aí para contar todas as novidades daquele mês corrente. Eu digo isso porque, mano, no Twitter, né, temos aí a postagem com, inclusive, algumas imagens inéditas de gameplay. Aqui, né, eles contam um pouquinho sobre o primeiro capítulo e avisam que teremos mais conteúdos amanhã. Bora esperar e se realmente aparecer, né, eu vou trazer aqui para vocês também, sem dúvida. Galera, diante de tudo isso que vimos aqui, qual a opinião de vocês? Eu realmente acho que essa DLC vai chegar com as dois pés na porta para fechar com chave de ouro, meu. E assim, né, eu acho que vai valer, sim, essa DLC vai valer mais que o jogo inteiro. Pois é, a gente já viu isso em Origins e eu não duvido nada que estamos prestes, né, a presenciar a mesma coisa, mano, onde uma DLC vai valer mais a pena do que a história do Game Base. Bom, vamos aguardar para dar uma olhada, né? Mas aí, a minha opinião vocês já sabem e não estamos aqui só para saber dela, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Então, galera, comente, comente. Comenta aqui no seu espacinho, compartilhe com seus amigos no Facebook, nos grupos de WhatsApp, passe adiante para que mais galera venha aqui teorizar e dar sua opinião também, ok? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! Tchau!